E de repente, a cidade é cinza, o céu é cinza, o rio é cinza, e nós nos acostumamos. E de repente, a mata morre, os bichos correm, os sangues correm, e nós nos acinzentamos. Não resta uma flor sequer, uma flor resta, sequer flor resta. Que tinta é essa que escreve a nossa história? Sempre o vermelho sangue, sempre o cinza chumbo, e agora o cinza corona, sempre a pele preta na gaveta. A floresta, cremada pelo capital, com o aval do capitão, reflete um Brasil em brasa, um Brasil em brólio. A floresta, em pranto, em pena, piedade. Ó bombeiros da Babilônia, molhai por nós, brigadistas e briguentos, brigai por nós. Se você ficar sentado, não vai ter floresta em pé, só em pó. Se você ficar sentado, não vai ter floresta em pé, só em pé, só em pé. Se você ficar sentado, não vai ter floresta em pé, só em pé. Se você ficar sentado, não vai ter floresta em pé. Se você ficar sentado, não vai ter floresta em pé. Se você ficar sentado, não vai ter uma meleza em pé.